A vaidade desse trabalho sem obra Esse trabalho sem obra Trabalho sem obra A dureza desse trabalho é estreitamente ligada ao relógio Um absurdo profundamente sentido pelo trabalhador Em relação a esse trabalho que nada mais tem em comum Com aquilo que a humanidade sempre chamou de trabalho Há uma mudança no tempo social Sujeitado a uma nova ação e um novo ritmo O indivíduo percebe-se em práticas e ambientes Que não lhe são naturais Terá então cansaços e sofrimentos incríveis a suportar O anormal torna-se cotidiano E a tensão exigida pesa sobre seu ser e sua vida E empreende-se Por meios técnicos de toda a ordem Tornar vivível pelo homem O que não o é Sem modificar seja o que for Mas agindo sobre o homem No novo quadro técnico em que o processo de massificação se impõe O homem se torna o homem das massas Porque afinal Não pode ficar muito tempo em desacordo com seu meio Essa adaptação, no entanto, ainda não se efetivou E as pesquisas recentes de sociologia psicanalítica mostram precisamente o hiato entre o homem e a sociedade coletivizada Se é exato com efeito Que cada civilização tem suas normas Uma espécie de critério do normal Quando as normas da civilização mudam Produz-se um desequilíbrio Uma neurose No homem que não acompanhou essa evolução do meio técnico Não há dúvida de que as normas de nossa civilização mudaram por motivos que não são humanos Os homens, em seu conjunto Não desejaram uma mudança Não trabalharam conscientemente em favor dessa mudança Foi de modo muito indireto que essas normas foram influenciadas Ela ocorreu sem que o homem se desse conta do que estava ocorrendo O desequilíbrio entre a afirmação tradicional E o novo critério Provoca o clima de ansiedade e de insegurança Característico de nossa época De nossas neuroses Se trabalho sem obra Trabalho sem obra Trabalho sem obra O leitor do Bhagavad Gita irá notar que, ao recomendar o sistema de castas, também se fala do deleite do trabalhador em seu trabalho O trabalho engajado O trabalho engajado, abhirata, ram com prefixo de intensidade Deve ser executado em um estar apaixonado, como uma noiva Um sentido fundamental da raiz É vir a repousar em Tal como o desejo Vem a repousar sobre o objeto quando este é alcançado Tal artesão Sob condições normais Não gosta de nada Tanto quanto gosta de falar de seu trabalho Ele só pode enxergar como anormal A condição do trabalhador de coleira Que preferiria falar de qualquer coisa exceto de seu trabalho O profundo interesse deste último Não está no trabalho No fazer Do qual ele é pouco mais que um irresponsável instrumento manufatureiro de obter lucro Mas nas corridas No beisebol Nos filmes Ou outros meios de entretenimento e diversão Não pode ser dito deste Ao contrário do outro Que o trabalho é seu repouso Ou que um eros Ou uma musa O inspira Em uma sociedade vocacional tradicional Por outro lado É dado como certo que Todos são orgulhosos de sua ciência hereditária Então Filo Apontando que quando o rei pergunta Qual é seu trabalho Recebe como resposta Nós somos pastores Como nossos pais Comenta Não parece que esses pastores São mais orgulhosos de serem pastores Do que o rei que está falando com eles É orgulhoso de seu poder soberano O culto moderno do trabalho se baseia, por um lado, no fato de que o trabalho é necessário para a maioria dos homens e, por outro lado, na tendência humana de fazer de uma coação inevitável uma virtude. No entanto A Bíblia apresenta o trabalho como uma espécie de punição Comerás teu pão com o suor de teu rosto Antes do pecado original e da queda O primeiro casal humano ignorava o trabalho Em todos os tempos e em toda parte Houve santos contemplativos que, sem ser com isso preguiçosos, não trabalhavam E todos os mundos tradicionais nos oferecem, ou nos ofereciam, o espetáculo de mendicantes A que se davam esmolas sem nada exigir deles Salvo, eventualmente, orações Nenhum hindu pensaria em censurar um Ramakrishna Ou um Maharshi Pelo fato de que eles não exerciam nenhum ofício É a impiedade generalizada A supressão do sagrado na vida pública E as coações do industrialismo Que tiveram por efeito que se faça do trabalho um imperativo categórico A margem do qual se acredita que só há preguiça e corrupção Seja como for Há trabalho e trabalho Há, desde sempre A agricultura nobre e o artesanato no lar ou nas oficinas das antigas corporações E há, desde o século XIX A escravidão industrial nas fábricas Escravidão tanto mais embrutecedora Por não oferecer, na maior parte do tempo Nenhuma satisfação propriamente humana ao trabalhador No entanto Mesmo este trabalho Em geral, mais quantitativo do que qualitativo Pode ter, subjetivamente Um caráter sagrado ou santificado Graças à atitude espiritual do trabalhador Se este Sabendo que não pode mudar o mundo E que deve viver E fazer viver os seus Segundo as possibilidades que lhes são acessíveis Se esforça por combinar seu labor Com a consciência de nossos fins últimos E a lembrança de Deus Nenhum tipo de civilização Nenhum tipo de civilização pode ser aceito Se não provê felicidade aos trabalhadores Nenhum homem pode ser feliz Sendo forçado a levar uma vida diferente Daquele que se encaixa naturalmente E a qual ele pode se devotar com entusiasmo Tanto o capitalismo Quanto as supostas alternativas marxistas Organizam-se para o fim da máxima instrumentalização industrial do homem O que significa serem incompatíveis com a cosmovisão tradicional E sua respectiva experiência de mundo O marxismo não modifica o sistema técnico industrial do capitalismo Pelo contrário Radicaliza sua eficácia Vejamos a propósito Como seria a sociedade ideal de Lênin Escreve ele Organizamos a grande indústria Segundo os modelos que o capitalismo oferece Segundo os modelos que o capitalismo oferece Segundo os modelos que o capitalismo oferece Organizemos-la Nós mesmos Operários Seguros de nossa experiência operária Impondo uma disciplina rigorosa Uma disciplina de ferro Mantida pelo poder político dos trabalhadores armados Quando a maioria do povo Efetuar por si mesma Em toda parte Esse recenseamento E esse controle dos capitalistas Agora transformados em operários Esse controle Tornar-se-á verdadeiramente universal Geral Nacional E ninguém saberá mais onde meter-se Para escapar a ele A sociedade inteira não será mais do que um grande escritório E uma grande fábrica A sociedade inteira não será mais O culto moderno do trabalho Do que um grande escritório O culto moderno do trabalho Uma grande fábrica A alternativa marxista, sim Apenas termina Encerra Conclui O processo Iniciado na indústria capitalista De mecanização do ser humano A thriving A A A A A A